E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira com a nossa dica de número 22. Hoje nós vamos falar sobre velocidade, mas não é qualquer velocidade. Nós sabemos que transitar nas vias com uma velocidade extrema, o que ultrapasse os limites da via, os limites da sinalização, é infração. Mas a gente precisa entender que também transitar com uma velocidade baixa, o código de trânsito também prevê infração. Então, a velocidade baixa está prevista no código de trânsito como infração. Nós já vamos descobrir. Mas antes, quero reafirmar com vocês o convite de adquirir o nosso curso de questões comentadas, 160 questões, para o Detrans São Paulo, que está disponível no site logo aqui abaixo. Tá bom? Vamos, então, ao artigo 219 do Código de Trânsito. Olha só o que ele diz. Transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via. Grifem aqui. Metade da velocidade máxima. Se a velocidade máxima é 80 quilômetros por hora, a metade da velocidade seria 40 quilômetros por hora. Transitar com uma velocidade inferior a 40 quilômetros entraria dentro desse artigo 219. Ainda, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não permitam, tanto chovendo muito, trânsito está lento, aí exceção, né? Salvo se estiver na faixa da direita, veja que tem aqui, a necessidade de estar na faixa da direita. É uma infração média penalidade multa. Então, não somente transitar com velocidade acima daquilo que é permitido, mas também abaixo pode configurar o que consta no artigo 219. Então, muito cuidado com essa dica sobre velocidade baixa. Tá bom? Fechamos a nossa diquinha de hoje. Bons estudos e até a dica de número 23. Tchau, tchau!